Como é que é a malta do asso? Bem, hoje está um grise, como vocês dizem em português, não está grise, nem está orvalho, está mesmo é um frio do... Ui! Bem, estamos a caminho do nosso amigo Rosa, para quê? Para, pensa ele, montar os braços. Ui! Isto anda tão bem, os braços que tínhamos falado no último vídeo, ele disse que estavam já um bocado manhosos, que era o tac-tac, que era dos braços, e eu disse, olha, compro os braços, depois passo a chegar para montar, o que é que acontece? Epá, eu não comprei só os braços, nem como vocês viram, isso dá-te um cheirinho, estiquinhos e correntes. Epá, isto é tão bom, pá. Isto é tão bom, vocês estão a ouvir este tac-tac-tac que ele faz, pronto, é ali, ele diz que é o braço, e eu não comprei só os braços, comprei. A capa do distribuidor, o rotor, a bobina, as velas. Epá, este carro não me deu dispensa assim nenhuma, eu achei por bem modificar isso, e são coisas que mais dia menos dia dão um peito mestre, não é? Então, para quê ficar a piado, mais vale fazer a manutenção preventiva. Então, eu mandei vir logo essas pecinhas, e o Rosa pensa que se vai montar só os braços, mas vamos montar ali mais qualquer coisinha. Acho que ele não vai achar muita piada, mas vai ter que ser. Vocês, agora, fiquem por aí, vamos ali chatear o nosso amigo Rosa, mais uma vez, vocês já o conhecem, não é? E vamos chatear o homem, vamos montar estas coisinhas, e vamos pôr... Epa, está para aqui em obras, está para aqui em obras, e vamos pôr o jacaré direitinho. Bem, subscrevam, deixem já aí o vosso like, a seguir a introdução, vai a Rosa pôr a mão na massa, e vamos, em princípio, finalizar o G40, porque eu acho que não vai ficar assim a faltar a manada. Eu, pois, vai dar aqui uma vista de olhos, mas eu acho que vai ficar a faltar a manada. E esta estrada está todo tempo por acá, não é? Bem, até já! Mas esta estrada já não está emburacada. Vai sempre volar este carro. Vai sempre volar este carro. Agora que eu estava a reparar de alguma coisa, eu ouço o tatatá ali da roda, sim senhora, ouço ali aquele braço, parece mesmo que a roda tem razão, mas também sinto aqui a bater qualquer coisa aqui na zona do travão de mão. Eu acho que também a linha, vai, ai, Rosa, vais ver também a linha, vá, agora que é, agora que é até já. Olha então pessoal, já estamos aqui com o amigo Rosa, olha Rosa, sabes uma coisa que eles reclamam sempre contigo no vídeo? Tu falas muito baixinho. Epá, é a minha maneira de falar, vou tentar falar mais alto. Vocês querem que o Rogério vá cantar ou quê? Epá, mas fala muito baixinho. Sabe o que diz? Mas fala baixinho. Está bem. Olha, trouxe-te aqui novamente um jacaré, para a gente fazer umas coisinhas, e eu já pus aqui atrás. Tu estavas a pensar que era só os braços, mas eu trouxe mais umas coisinhas. Espero que não fiques chateado. Não pá, como eu tinha dito, como o carro não me deu, pá, não nos deu assim muito stress, aliás, nem o compressor era quase preciso abrir com aquela correia que eu queria mudar, estava a mudar, mas para as outras coisas precisava, não é? Pronto, mas só me deu essa despesa, pá, achei por bem trocar estas coisinhas, porque o carro que tem lá é, aquilo é de origem, não é? Mesmo de fábrica. Epá, eu acho que sim, não tenho certeza, vemos agora. De qualquer das maneiras, acho que fizeste bem. Já fizeste o trabalho de casa, já vi que é todo o material bom. É, as velazinhas. Sim, as substitutas. As substitutas, não sei quais é que lá estão, na volta tem umas destas, a gente não chegou a ver. E o tal braço, que em vez de um, trouxe dois, assim, mete-se já os dois, não é? Os dois novos é o melhor, depois alinhas a direção e ficas... Sim, porque ele vai do lado agora, ele tem direção da torta. Do lado vão todos. Então pronto, olha, e os cabezitos, também os cabezitos. Pois olha, gordas e o material velho, se fizer falta para o outro... Dá sempre para dizer rascar algo. E se a gente achar outro, nunca sabe. Bem, então vamos desmontar? Bora. Estás com vontade? Epá, está um bocadinho frio. Hoje está um frio do caralho. Então vá, bora lá. Estás com vontadeei frio. E já está tudo fora, mas à frente, bom aspecto, mau aspecto, médio aspecto? Está aqui da parte da ignição que estávamos a falar mesmo agora, olha, o bovino já tinha sido substituída, as velas, o rapaz também já tinha substituído as velas iguais a umas, são iguais a aquelas? São iguais a aquelas? São, são. Sim, para uma alta se quiser ver a referência, é esta. O rotor e a tampa também tem muito bom. Mas é original? Não, já foi substituído, mas tudo o que é peças de desgaste, o homem tinha substituído tudo. Vimos por suspensões e por outras coisas que já não me lembro ao certo. Até isto, até isto já tinha, pá, não está novo, mas já não era original. Sim, sim. E eu pensava que era original. Mas pronto, compensa sempre um ter novo, não é? Novo é novo? Sim, agora vai. Novo é novo? Agora vai. E aí, aquela gente guarda como o próximo G40 que a gente achar. Está bem. Vai. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Já tá aí, Rosa? Aqui, João. Já ou se pega? Pega? Acho que sim. Pega? Estou. É, vai, não é que pega. Olha o gajo, olha o gajo. É pá, era para não montar as camas. Era para não montar as camas. Tá show? Tá bom. Tá novo? Tá novo? Tá novo. Vamos passar para a parte de baixo. Vamos, está há 9 com 30 anos. Pois é, já viste. Então bora, para a parte de baixo. Só o gajo na vida. É, você e você. É, você também. É, você e você. Vamos lá. Tchau. 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 Bem, já estão aqui o homem finalizar e já detectámos aquilo que eu falei no vídeo, que era aqui. não é? Era aqui que batia porque faltava, já tinha lá o sítio. Tchau. 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 E está feito. Olha aqui o aspecto aqui que fica com a espalda rosa. Fica bem, pá. É pá, fica muito bem, ó Yuri. Fica... Fica muito bem. Temos a espaldazinha já montadas. Olha, antes de irmos embora, mostra só aqui os braços. Só para mal de não dizer que... Ah e tal, não mostraste os velhos. Estava mesmo estragado. Qual é que é? Este que era da concorrência, que já tinha sido substituído, que não tinha folga. O barulho que tu havias devia de ser deste, que já tem aqui uma folga. É o original ainda. Tem as borrachas... Ah, este é o original ainda. E tinha aquelas anilhas montadas ao contrário. Ao contrário. Como a gente já tinha falado. Pronto, braços montados, paus, distribuidor... Distribuidor, não... A parte de ignição nova. Inição nova. E pá, e já não mudo mais. E pronto, mais um serviço concluído. Com sucesso. Vem, choca, até logo. Está feito? Está feito. De bem que sabes. Até a próxima avaria. Até a próxima estrago. Está feito. Está feito. Então vai, já sabem. O amigo. Sempre de domingo. Sempre. Quase sempre. Ao domingo não. Ao domingo não. Vai, GASH! Tchau.